Você amigo internauta conectado a página do SB Notícias no Facebook A partir de agora você vem conosco, a atração é o Campeonato Barbarense de Futebol Amador Quarta Divisão, a bola vai rolar, jogo de volta da primeira fase Já no gramado do Centro Esportivo, Claudemir Martim Daniel, o Mirzinho Daniel Esporte Roma da Vila Sartori Versus Internacional do Romano, a Inter do Romano Jogo de ida 2x1 para o Esporte Roma que joga por um empate para avançar a próxima fase Vamos de imediato escalar as equipes Começando pelo time mandante, o Esporte Roma Camisas num tom rosa e preto, calções e meias pretas A escalação do Esporte Roma com o repórter Rádio Brasil, o portal SB Notícias Rubens Cunha, boa tarde Rubens Boa tarde Ricardo, boa tarde Fofão e a todos que acompanham a nossa transmissão O Roma sai jogando com o Cristian, o goleiro número 12 Daniel, número 2 Valdir, número 3 Elton, número 14 Meia dúzia, Gabriel No meio de campo, o capitão da equipe, Nenê, número 5 Fabinho, número 7 Alex, número 10 Rodolfo, número 11 20 Lucas e 9 Juninho O treinador é Rafael Henrique E o Roma joga por empate Ele venceu o primeiro jogo 2x1 Será que dá tempo? Vamos emendar Rubens Cunha Do outro lado de azul e preto, o Inter do Romano e a escalação Rubens O Inter do Romano sai jogando com o Marcos, o goleiro 1 Juninho Daniel, 3 Felipe, 4 Dedé É o lateral esquerdo, número 7 Serginho, 5 Agostinho, 22 Rogério, 8 Johnny, 10 Guilherme, 11 E Camelo, número 9 O treinador é Reginaldo Silva É o Canela, camisa 9, né? Canela, tá certo Tudo pronto, a bola vai rolar, apita o árbitro Bola rolando, começa Esporte Roma e Inter do Romano Valendo vaga a segunda fase Da quarta divisão do futebol barbarensi Completando a ficha técnica Rubens Cunha Quem é que apita o jogo? O árbitro da partida é José Donizete O bandeira 1, Demerval Gomes O bandeira 2, Leonardo Carreira E aqui a representante, Sabrina Souza Legal Rubens, ao meu lado A expectativa do jogo Vale vaga Quem perder dá adeus ao sonho do acesso à terceira divisão Expectativa para Esporte Roma e Inter Do Romano, antes do primeiro ataque do Inter Chegava para ali o Agostinho Fez o corte bem, a defensiva do Roma Eduardo Coelho Fofão, boa tarde Boa tarde Ricardo, boa tarde aos nossos amigos Na verdade a expectativa é muito boa Primeiro, no primeiro confronto A vitória da equipe do Roma E obviamente pela dificuldade do jogo 2 a 1, isso quer dizer que a equipe do Romano Vem para cima, precisa vencer Para virar essa situação Todo mundo quer uma vaga Escanteio para a equipe do Inter Bola vai chuveirar a área Por ali do goleiro Cristian Vai ser autorizado Cruzamento, desvio de cabeça foi para fora Apareceu absolutamente livre ali Para tentar o cabeceio O jogador do Inter do Romano Subiu limpo, limpo Guilherme, quase, quase o primeiro Rubens Cunha É verdade, só para ajudar É o Inter do Romano que precisa da vitória O Roma joga por empate 0 a 0 Exatamente, né? Venceu o primeiro jogo por 2 a 1 A equipe do Esporte Roma da Vila Sartor Esporte Roma porque já temos um outro Roma Dentre os 63 participantes Entrada forte agora Vai sair o primeiro cartão amarelo do jogo Rubens Cunha É o jogador do... É o número 10, né? O Johnny, ele fez a alavanca Fez a falta e recebe o primeiro cartão Justo o primeiro cartão do jogo Eduardo Coelho Fofão Logo a 2 minutos Amarelo para o Johnny Na verdade foi o Roma, né? Porque é o Roma que recebeu o cartão O Alex, número 10 Não, o Johnny... É, o Alex é o 10 do Roma Certo, Romance Cunha? Exato, exato Amarelo para o Alex, o Fofão Vamos lá então Olha, é... Você mantém a partida Sobre... O seu domínio Você começa a falar muito Que nem aconteceu semana passada Vira confusão Tá certinho, óbvio Bem aplicado o cartão Boa recuperação de bola Ganhou na disputa por ali O jogador que é o Juninho Tentava dividida Chegar rasgando Daniel Põe para fora Inclusive fora do centro esportivo É lateral Posse de bola Favorecendo o esporte Roma Teste o Canatiba O jeans do momento Fabricando com qualidade e tecnologia O melhor jeans do Brasil Sinônimo de inovação e sustentabilidade Teste o Canatiba Lateral cobrado Procurando mais atrás até o Fabinho O Fabinho recolhe Tenta a devolução na lateral esquerda Com o Gabriel Vai para o bom cruzamento Firme para fazer a defesa Apareceu o Marcos Rubens Cunha É, o Marcos fez a defesa Uma bela defesa Zero a zero O jogo aqui no mesinho, Daniel Despacha para o campo de ataque O Daniel Procurando a velocidade Do Guilherme Faz bem a proteção ali Chega bem para o lance O Fabinho É só lateral Para a cobrança do esporte Roma Refrigerante esportivo O refrigerante do prazer Vários sabores para o seu paladar Em dois litros e 250 ml 3 minutos jogados Primeiro tempo Quarta divisão No futebol barbarente É o destaque Aqui na TV As CB Notícias E você vem conosco Mande de onde você está acessando De onde você está teclando Facebook.com Barra SB Notícias Trisativa do toque de letra Do Agostinho O Abda marcando uma falta É perigosa Em favor do Inter Do Romano Em cima do Agostinho Rubens Cunha O Daniel fez a falta É dois Dois passos Da grande área É uma falta Que leva a perigo Ele fez a falta Os jogadores Do Inter Do Romano Vai Na bola O Jaqueta Número 10 Johnny na bola Johnny vai ser autorizado É perigo Contra a meta Do goleiro Christian Quem sabe o primeiro Bom momento Do Inter Do Romano Na partida Mande o seu alô Faça o registro Da sua audiência É muito importante Para nós Batida curtinha Não teve o bom domínio Por ali Deixou escapar dela O jogador Camisa número 7 Que é o Dedê Tentava mais atrás O passe para o Alex O Abda marcando Mais uma falta Dessa vez de ataque Pertence a bola A equipe do Esporte Roma Rubens É verdade Já vai para o ataque É 0 a 0 o jogo Assistec Comércio e serviços Em motores elétricos Rua Vereador Sérgio Leopoldino Alves 177 No Distrito Industrial De Santa Bárbara do Oeste O telefone da Assistec Pois não 3463-6500 Grande abraço Ao Maurício Andretti De Assistec Jogo está parado O jogador do Roma Está caído Me parece o Lucas Camisa 20 É isso Rubens Cunha? É o Lucas Ele está sentindo O tornozelo direito Levou uma pancada O hábito da partida Agora está muito atento Porque no jogo anterior Ricardo O árbitro Foi afastado O Ajax Perdeu Os pontos E o árbitro Foi afastado E o Fofão Dizia sempre É muito ruim Esse árbitro E é mesmo Agora Esse árbitro está tendo Você teve coragem Eduardo Coelho De falar que o árbitro Era ruim? Nunca Jamais diria isso Eu disse que ele ia Estragar o jogo Isso eu disse Não foi em palavra Na minha boca Então está certo Estragar o jogo Como quer dizer Ele deu muito cartão Amarelo E faltas Que não tinha acontecido Estragou o jogo Estava mais perdido Que cego em tiroteio O Paulistinha avançou Pela punição ao Ajax Pela agressão Na súmula Constou que foi o massagista Do Ajax Que agrediu o árbitro E a equipe do Ajax Foi excluída Foi o presidente Viu Ricardo Eu chequei O presidente do Ajax Tudo bem Rubens Mas na súmula Que foi enviado oficialmente O documento oficial da SEMI Lá consta que foi o massagista A gente segue pela súmula Está marcado mais uma falta Jogo muito truncado Nesse início Não é Rubens Cunha Mais uma falta agora Favorecendo a equipe do Esporte Roma É, está truncado Porque o Roma venceu O outro jogo O primeiro jogo 2x1 O Inter precisa da vitória Então aquele jogo truncado É lá e cá 0x0 o jogo Jair Gaziágua Ligou Pediu Chegou Precisou de Gaziágua Ligue para o Jair Telefone 3457 2516 Ou pelo WhatsApp 99975 6235 O atendimento é rapidinho Precisou Ligou Chegou Jair Gaziágua Rua Itália 574 No Jardim Europa Vai trabalhar na equipe do Roma Recuperação de bola Reboda Alex Recomeça Trabalha Por ali com o jogador Que é o Rogério De novo Alex Troca passes O Inter do Romano Boa abertura aqui na direita Vai descendo Trabalhando a bola O Dedê Guilherme pelo meio Ganhou a primeira Dividida O Sérgio No bate O rebate O Elton Se complicava Afastou bem Por ali o Gabriel Bola volta com o Inter Chega para o deserto No último toque Foi do jogador Alex Omei está perdido Bola direto para fora É lateral Para a equipe Do Inter do Molon Comentarista Brasil Portal SB Notícias Passado 7 e meio A sua primeira impressão Eduardo Coelho Fofão De por enquanto 0x0 Esporte Roma E Inter do Romano Um jogo truncado Na verdade Mas a equipe Da Inter do Romano Toma a iniciativa de jogo Pelo menos Está tentando chegar Ao gol Do goleirão Cristian Em contrapatida O Romano Cauteloso Bola perigosa Não bate o rebate Fica pedindo um peão De nada É marcar Pois não Fofão Cauteloso Ainda não passou Do meio de campo Não arrumou Um contra-ataque Está tentando Organizar o contra-ataque Mas ainda não conseguiu Chegar ao gol Do Marcos Lançamento A frente Bola perigosa Olha a falha Do goleiro E do zagueiro Vai entrando Na trave Pecado De bola Foi inteligente O Juninho Se antecipou Confusão Precisa apresentar O Marcos Para o Daniel Daniel Para o Marcos O Juninho Mais esperto No meio deles Tocou de cabeça Ela caprichosa Que quando o Morrinho Deu na trave Saiu Rubens Cunha Quase quase O primeiro do Roma Quase quase O primeiro do Roma No bate Rebate Bateu cabeça O Marcos O goleiro E Juninho Cabeceou A bola Caprichosamente Bate na trave Seria o primeiro gol Do Roma Zero a zero Do jogo Eduardo Coelho Que momento De desatenção Do Inter O piada geral Quase quase Juninho Mostrou oportunismo Camisa 9 do Roma Primeira chegada Na verdade Acabei de falar Da equipe do Roma Estava tentando Fazer alguma coisa E de repente O Miolo de Zaga O zagueiro e o goleiro Bateram cabeça E para sorte Não tem outra expressão Porque ele fez tudo certinho Jogou por cima do goleiro Mas a danada Foi de contra a trave Evitando que seria O primeiro gol Da equipe do Esporte Clube Roma Participe conosco Mande o seu recado De onde você está acessando Conte aos amigos Que você está acompanhando O Campeonato Barbarense De Futebol Da 4ª Divisão Aqui na TV SB Notícias O portal SB Notícias Também no Facebook Levantamento para a grande área Elton O Elton que veio aí Meio que em cima da hora Para o lugar do Reginaldo Está demorando Para se entrosar por ali Né Rubens Escanteio de graça Para o Inter É verdade Escanteio de graça Para o Inter Do Romano Que vai empatando 0 a 0 Guarda-chuva aberto Para Cristian Vai pintar levantamento Contra a área Do goleiro Cristian Vai ser autorizado Perna esquerda Para a bola Levantamento perigoso Afasta a zaga Tira dali o Valdir Tenta armar O contra-golpe Rodolfo Não tem espaço Para o lançamento Cadencia o lance Faz o breque Faz a finta Para cima Da marcação do Rogério Ainda Rodolfo Tocou para ninguém Facilitando o corte Por ali Do zagueirão Felipe E vem de novo o Inter Abertura do Canela Do outro lado Se evitar A saída é perigo Evitou Dominou o Guilherme Parou O brecou Pensou Fez a finta no primeiro Fez a finta no segundo Ajeitou Guilherme bateu Travado Sobra para o Elton Tira o perigo Vem mais Inter Do Romano para o ataque Juninho faz bem o giro Trabalha com o Rogério De Rogério para Sérgio Boa bola Pelo meio Chega Elton Bem para o corte A bola volta com o Dedé Faz a finta no primeiro Tenta o lance individual O Dedé pede pênalti Manda seguir a arbitragem Rubens Cunha Olha E ele reclama Ele vai receber cartão amarelo Porque na verdade Ele tentou cavar o pênalti Porque se fosse um lance Que realmente Ele tivesse sido derrubado O Jaqueta número 7 É o Dedé Número 7 Lateral Recebe cartão amarelo Ricardo Amarelo para o Dedé Dois amarelos no jogo Um para cada lado Eduardo Coelho Fofão Esse por simulação Foi isso? Até porque Ele não precisava nada disso aí Ele já estava inteiro Na jogada Ele já estava saindo do marcador Quer cavar o pênalti Burrice na verdade Poder ir para cima do goleiro Ou então fazer um passe mais preciso Já dentro da grande área Tentou cavar o pênalti Não passou no teste Do Sinema E tomou o amarelo Manda seu recado A sua audiência É muito importante Faça o registro Através do facebook.com Barra SB Notícias Vem de novo Juninho Com extremo perigo Ficou pedindo uma falta Ele perdeu o passo né Rubens E aí não teve como continuar no lance O camisa 9 da equipe do Esporte Romã Vai trabalhando a equipe do Inter Sérgio Faz a abertura Na direita até Juninho Lançamento Tem microfone aberto lá embaixo hein Levantou demais o pé O Agostinho Fez a falta em cima Do camisa número 3 O Valdir Fofão Que está no chão O Agostinho levantou demais o pé né Bem marcada a falta Bem marcada O árbitro também O bandeira Assinalou É mais uma oportunidade Na verdade A equipe do Romano Chega muito mais Precisa desse resultado positivo E vai tentando chegar Está tentando levar perigo Contra o gol Do goleirão Cristian Mas muito cuidado Com o contra-ataque Com 12 minutos Lançamento para o Juninho Aparece bem Felipe Na recuperação Faz o quarto Alivia o perigo Pela defensiva do Inter Do Romano Testiu canativa O jeans do momento Sinônimo de inovação E sustentabilidade Fabricando com qualidade E tecnologia O melhor jeans Do Brasil Lateral que favorece A equipe do Roma Reposição é do Gabriel Procurando sempre O comandante de ataque O Juninho Tenta o toque de primeira Bola direto Para fora É só lateral Que pertence A equipe do Inter Do Romano Que vai trabalhando Precisa vencer o jogo Para pelo menos Levar o confronto Para os pênaltis Se vencer por um gol De diferença Se vencer por dois Ou mais Passa o Inter Dede Tenta o lançamento Chega bem na antecipação Valdir Para fazer o corte Bola vai sobrando com o Lucas Tocou de cabeça De primeiro Lucas Balão A frente para o Alex Tenta o cruzamento Muito mais para o goleiro Marcos Né Rubens Cunha Verdade O Ricardo Eu estava aqui Anotando aqui Os reserva É 0x0 O jogo aqui no Merzinho Um sol muito forte Né Ricardo E o jogo Eduardo Coelho O jogo até Em relação a semana passada Até que muito bom Bem movimentado Até porque A equipe do Romano Sai para o jogo Vem para o jogo Sabe que precisa do resultado Está mostrando qualidade Está mostrando Realmente Que Bem entrosado Já criou oportunidades O goleiro Não fez grande defesa Em contra A batida O lado da equipe Do Roma Trabalha muito bem Essa bola joga Exatamente no erro Do adversário Um bom jogo Trabalha a bola O Lucas Retrocede Até Elton Elton apertado Volta com o Lucas Aperta Adianta a marcação A equipe do Inter Ele consegue Boa inversão Até Valdir Sai jogando curtinho Trabalha pelo meio A bola chega Até o camisa Número 7 Que é o Fabinho Do Fabinho ao Gabriel Troca passes A equipe do Esporte Romano Lançamento é excelente Vai chegar Para sair o primeiro Dominou Cleverton Bateu cruzado Defesaça Do Marcos Estão pedindo o pente Na sequência Mas o Juninho Demorou demais Para ir para a bola Entrou na frente Do adversário Agora no primeiro lance Rubens Cunha A pancada Do Cleverton Que bela defesa Do Marcos É verdade Um chute forte Cruzado O Marcos Fez uma linda defesa Se não seria O primeiro gol Do Roma 0 a 0 o jogo Está ficando muito exposto O time do Inter Não é muito cedo Para se atirar tanto Tudo bem Tem que reverter a vantagem Mas só temos 15 minutos Do primeiro tempo Você posiciona um pouco melhor A sua cabeça de ar O jogador Do primeiro combate Para você não ser surpreendido Você não pode tomar Essa bola aberta Nas costas Do lateral Da forma como aconteceu Tem que sobrar Sobra um jogador Ou dois jogadores Na verdade Para você não ser surpreendido Até porque Você precisa do resultado Mano a mano Homem a homem Está sobrando jogador aí E eu tenho certeza De uma coisa A equipe do Roma Tem 11 jogadores 15 e meio Jogados Primeiro tempo Zero para o Esporte Roma Zero para o Inter do Romano Resultado Vai classificando O Roma da Vila Sartori Para a segunda fase Dessa quarta divisão Barbarense São 63 equipes Lembrando Que 16 Sobem Para a terceira divisão Do Varziano Local Na próxima temporada Temporada De 2019 Fazendo uma parte De uma reformulação Reformulação Das divisões Todas O Campeonato Barbarense Do futebol Acrescenta Uma equipe lá Tira uma equipe A colar Enfim Uma reformulação Que vai ser promovida Pela Semi Tirou errado a zaga Com o Felipe Recuperação do Juninho Ela chega Até o Rodolfo Domina Fez a finta Clareou Chega rasgando Sérgio Põe para fora Escandeio Abraço para o grande amigo Ricardo Bomvecchio Presidente do projeto Social Gol de Placa Está com a gente Escandeio Bom O corte do Sérgio Rubens Cunha É verdade Olha O Roma Está gostando do jogo Está indo para cima Do Inter O Inter Que precisa da vitória Recuou E o Roma vai para cima O Jaqueta Número 10 Alex na bola Alex vai para o levantamento 1, 2, 3, 4 Homens Do Roma na área Levantamento do Alex Bate o rebate A sobra do Juninho Tira mal a zaga Completa a DD Agora sim com firmeza A bola volta No bate o rebate Armando contra golpe O lançamento do Johnny É excelente Procurando Canela Mano a mano Elielton Elton E Canela Canela e Elton Cruzamento para a área Dominou Vai sair o primeiro Saiu o goleiro Bateu Bateu na trave Perdeu Impressionante Agostinho Impressionante A chance Desperdiçada Pelo Inter Do Romano Rubens Cunha Meu Deus Olha Que jogo O atacante Foi o goleiro Saiu Ele tocou na bola A bola bateu Nas duas Trave E não entrou Olha Que lance Ricardo Que lance Se a expressão Falta de sorte Existe Isso retrata muito Primeiro É o Guilherme Primeiro o Guilherme Deu na trave Aí o Agostinho Chegou A bola prensou Na perna do Agostinho E foi pra fora Eduardo Coelho Ele dividiu com a trave A trave foi o zagueiro Pra ele dividir essa bola E jogar fora Não pode né Ricardo Pra quem precisa Do resultado positivo Você não pode Fica quietinho Que ela bate na trave Bate no seu pé E entra no gol O Gilmar Almeida Está conosco O Peter Lucas Meu Deus O que que é isso Duas ótimas chances Uma pra cada lado De um lado o goleirão O Marco salvou De outra sorte Salvou o Esporte Roma Jogo segue 0 a 0 O jogo é bom Lançamento pro Juninho Na disputa com o Felipe Ele venceu Ainda Juninho Pela direita Aperta Felipe Bola direta pro gol Pra fora Quase quase hein Não era a intenção Do Juninho Eu tenho certeza Rubens Cunha Mas quase ele abriu o placar Ele tentou cruzar né Mas a bola pegou um efeito E quase quase engana O Marcos né E agora nós temos Um fotógrafo aqui Internacional Que está do meu lado Aqui viu Ricardo O Claudio Mariano Esse é a figura Ele vai subir lá em cima Em cima lá do Da árvore Pra tirar foto Achei que era o Claudio Então O J.R. Duran Que marcou a nossa infância né O J.R. Duran Marcou a nossa infância É verdade Grande Fotógrafo internacional E falando em foto Onde está o Boninho hoje Está tomando uma cerveja Bem gostosa Agora eu não posso falar né Está tomando aquela água mineral Bem gostosa Que o calor está enorme Agocinho tenta a disputa Evitou a saída Desce na velocidade Marcado bem Pelo Daniel Faz o corte Com tranquilidade Está jogando o lateral direito A Adriana Silva Obrigado Adriana pelo carinho Conte aos amigos Conte às amigas Que você está no SB Notícias No Facebook Vem mais Inter Abertura na direita Pro Juninho Domino Parou a frente dele O Gabriel Cruzamento Houve o desvio do Gabriel É escanteio Inter do Romano Conta aí Rubens Cunha E o Inter aperta né Porque precisa do resultado Escanteio O Jaqueta Número 10 Juninho Na bola O Rogério Sardinha Vai lá Marquinho O pessoal está chegando Com a gente Cada vez mais Acompanhando o desvio De cabeça Direto para fora Do Agostinho É tiro de meta Posse de bola Para a equipe do Esporte Roma Refrigerante esportivo Ou refrigerante do prazer Vários sabores Para o seu paladar Em 2 litros E 250 ml Eduardo Coelho Fofão 20 Primeiro tempo 0 lá 0 K E o jogo Poderia estar 1 a 1 1 a 1 2 a 2 Oportunidades criadas E desperdiçadas Na verdade E um jogo interessante Interessante Porque está aberto E melhor do que isso Nós não tivemos Uma falta violenta Nada disso Os cartões foram Muito bem aplicados No começo de partida Muito mais Na intenção do jogador Tentar acabar uma penalidade E nada disso Na verdade O jogo bem distribuído Procura atacar Porque pelo setor esquerdo Estou utilizando Esse rapaz Que errou O Augustinho Ele é entrão Para caramba Ele se posiciona Sempre muito bem É uma ótima opção Do outro lado Precisa O bom senso Manda você jogar Em cima do miolo de zaga Da equipe do Romano Que está batendo cabeça Na verdade Quem não está gostando Nada disso É o goleirão O Marcos Vamos apresentar A bola para eles Porque você não pode Tomar o contra-ataque A bola nas costas Da forma como está tomando Criando oportunidades Mas o jogo está legal Para caramba E como está legal Muito bem O trio de arbitragem O rei está conosco Também né rei Que gol perdido Ah essa trave O jogo está 0x0 Mas é muito bom Aqui no Merzinho Daniel Parada técnica Para refresco É isso Rubens Cunha Se puder mandar uma água Para a gente Rubens joga Daí que eu pego daqui Deixa eu Eu vou pedir até a licença Para o pessoal Para o nosso narrador Aqui Olha lá É o Ricardo Muito obrigado Ao pessoal do Roma Obrigado pela água Pessoal do Roma Vamos ver se é bom Não vai derrubar Vamos lá Aê Obrigado Obrigado Se eu não tivesse Um braço Se eu fosse o Júlio César Goleiro do Corinthians Não alcançava a garrafinha Tá Rubens Cunha Braço curto Naquele último lance Do Juninho ali O Marcos Te lembrou o Everton Goleiro do Palmeiras Em algum momento Demais O mão de tábua Palmeiras vai ficar de fora Sem justa O cara não toma gol A 200 milhões De minutos E a hora que a bola Chega ele bate roupa Legal Ele amortece a bola De forma errada Como goleiro Olha que eu não sou goleiro Mas ele é muito Inconstante O gol do adversário Desconta Eu não esperava Que ele fosse fazer aquilo Ô meu amigo Você adivinha Você é goleiro Chupeta Sorte do Palmeiras É uma outra história Problema da diretoria Do Palmeiras Ninguém mandou contratar Sacanagem o que fizeram Com o goleiro do Palmeiras Mas tudo bem Aqui não Aqui nós estamos assistindo Uma partida muito bem disputada Muito bem Na verdade Limpa Uma partida Onde a equipe do Romano Procura chegar E está chegando Ao gol do adversário Ao gol daquele do Esporte Clube Roma Não conseguiu fazer o gol Assim como A equipe do Roma Teve três oportunidades E não conseguiu Balançar as redes Do Romano Bom jogo Bom jogo mesmo O Baldo Couto Está conosco Obrigado O Baldo Couto Que está com a gente também O pessoal está pedindo O replay do lance Do gol perdido Pelo Agostinho O Rafael Costa Longa Vai soltar Dentro de instantes Você vai ficar com o replay Rafael Costa Longa Nossa técnica central Com imagens De Isaías de Souza Você está no portal Vai receber notícias Para a gente estar vendo O lance Do gol perdido Pelo Agostinho Você acompanhou já no replay Também o gol perdido Pelo Agostinho Acontece né Ele chegou no carrinho Para que a bola batesse nele Ele não esperava Que a bola tocasse na trave antes Isso matou ele Tem muito profissional Que já fez isso Profissional da bola Com salário Acima de Trezentos, quatrocentos Mil reais mensais O barcos que o diga No meio de semana Eu não vou nem Não queria falar Da canoinha Não é barco é Canoinha Pelo gol que ele errou E não é pirata É um pequeno marujo né Quase Ô Ricardo Já já Rubens Vem a bomba Não pegou legal Tentava o Guilherme Sem direção Pois não Rubens Cunha Tem Tem a torcida aqui ó Pessoal aqui acompanhando Inclusive pelo Facebook Aqui é família E a torcida aqui acompanhando Olha Parabéns Parabéns Que Inclusive Por Roma Ricardo Maravilha Fala pessoal Manda recado no Facebook Com os nomes Manda recado O nome O Ricardo Tá falando Tá vendo Acompanhando a gente Acompanhando a gente Através do Facebook E no celular Tiro de meta Para o Esporte Roma Cristian vai para a batida Com 24 minutos jogados Este que é o primeiro tempo Assistec Comércio e serviços Em motores elétricos Rua vereador Sérgio Leopoldino Alves 177 No Distrito Industrial Em Santa Bárbara do Oeste Telefone 3463 6500 Assistec De Maurício Andretti Lançamento feito Chega para o corte O Felipe Sai jogando com o Sérgio Ele consegue boa Abertura na direita Para o Juninho Juninho E também apertando A marcação para cima dele O Gabriel Ainda Juninho Tenta o lançamento A bola é boa Lindo giro do Johnny Derrubado Falta nele Rubens falta do Valdir É falta que o árbitro Em cima do lance Marcou O senhor José Donizete É falta para a equipe Do Inter do Romano Toma cuidado Fala em cima do lance É falta para a equipe Do Inter do Romano Não, não Não continue a conversa Pelo amor de Deus Não me complica Não abusa da sorte É falta para a equipe Sou cruel e corrosivo Do Inter do Romano Falta é perigosa hein Rubens Olha Eu vou fazer que nem o meu amigo De muitos anos Olho no lance Ah, se eu narrasse 5% Do Silvio Luiz Para a cobrança Direto para o gol Voou Para fazer grande defesa Cheio de estilo O Cristian foi buscar Rubens Cunha É, ele foi na foto E foi aplaudido aqui Para os torcedores do Roma É 0x0 o jogo Para a alegria Do Claudião Mariano Essa ponte aí é para a capa A bola quicou A zaga falhou Juninho ganhou Lançamento à frente Pôs o Alex Bem para o corte O Felipe É a terceira vez Fofão Esse camisa 4 O Felipe Ele não tem tanta estatura Mas tem uma recuperação É daqueles zagueiros De mais velocidade Mas está ficando mano a mano E o mano a mano Está arrumando confusão Para a equipe do Romano Precisa ficar mais um jogador Para dar o primeiro cobrado E sobrar um Exatamente para não acontecer isso Deu sorte de novo Exatamente na recuperação Cruzamento para o área O desvio do Juninho Direto para fora Na sequência tem mais Transmissão Nessa verdadeira maratona Do futebol amador Da 4ª Divisão Barbarense Tem Tuzbi Criciúma A Tuzbi pertinho Pertinho da vaga Fez 3 a 1 no Criciúma No primeiro jogo Joga com confortável vantagem Daqui a pouco Comigo Com o Eduardo Coelho O Fofão Com o Rubens Cunha Com o Rafael Costa Longa Com o Isaías de Souza Com o Cláudio Mariano Com toda a equipe da SB Notícias Pelo menos a camisa do Criciúma Eu vou tentar pegar lá De algum jogador para você Eu falo que você é o fã Do Criciúma Certo? Sim, claro Lá de Santa Catarina Estevam Gare Que está mal das pernas Este passagem Vai cair para a 3ª Divisão Cruzamento para a área A sobra De bicicleta Gol O laço É do Esporte Roma É de Rodolfo Camisa 11 A bola veio alta A zaga do Inter parou Estava de costas para o gol Não tem problema Olha a bike aí De bicicleta Legal Rodolfo Camisa 11 A aberto No fundo da sacola No fundo do gol 1 a 0 Roma sai na frente E amplia o placar Para 3 a 1 Eduardo Coelho Fofão Uma vantagem que já era boa Fica melhor ainda Para o Roma Nesse belo gol do Rodolfo Foi feliz demais E vem mais a equipe do Roma Com o Juninho Felipe vai ganhar dele na corrida Já se antecipou 1 a 0 Roma Fofão Não 24 marchas Mas pelo menos 18 marchas Dando essa vantagem Ampliando essa vantagem Para a equipe Do Esporte Clube Não tem outra alternativa Se você já precisava Do resultado positivo A equipe do Romano Vai ter que sair um pouco mais Vai ter que se acertar Principalmente Na distribuição No setor defensivo Tem que ficar um jogador a mais Está sofrendo contra-ataque E está com possibilidade De tomar mais um Estevam Garcia Lembrando que amanhã Tem o Cogumelo Às 8 da manhã Cogumelo é uma das equipes Estão brigando Pela classificação Segunda fase Obrigado Estevam A Sabrina Fernandes Também conosco aqui No SB Notícias A TV SB Notícias No Facebook Vem por contra-golpe A equipe do Inter Correndo atrás do prejuízo Lindo lance Lindo lance Do Sérgio Aqui pela esquerda Ainda Sérgio tocou As costas do Agostinho Vai sobrar de graça Para o Rodolfo Ficar com ela O autor do único gol Da partida até aqui Aos 27 do primeiro tempo E foi de bicicleta Está 1 a 0 O Roma na frente Lançamento é bom Para o Juninho Parou, parou Está marcado o impedimento Não é Rubens? É o Bandeira Marcou o impedimento E na verdade Você está Numa posição melhor Daqui eu não tenho condições De saber se estava Ou se não estava Mas é 1 a 0 Vence o Roma Lance bastante complicado Para o árbitro O auxiliar tem melhor visão Que todos nós Então vamos na dele Fica mais fácil Estamos com o Bandeira Termival Gomes E vem Inter Tentava o passe Mais atrás Para o Dedê Ele devolve Para o Agostinho Parou, parou Agora estava impedido De novo Rubens Cunha Jair Um sujeito Nesse sentido Até porque Bate cabeça O setor Me olho Desaga Olha Bate cabeça O setor defensivo Da equipe Do Romano E nessa aí Ampliando o placar Vai administrando bem Está mais fácil A equipe do Roma Com chegar ao segundo gol Do que a equipe do Romano Ô Ricardo Pois é, Rubens Lembra do Fábio da TUSB Ele veio trazer água Aqui para a gente Aqui E aí Boa tarde Ricardo Eu trouxe aí Para dar uma força Trazer uma água Para esse calor Dar uma refrescada Para vocês Um abraço Para os ouvintes Para você Para mais O povo que está Com você Você vai torcer Para a TUSB Vou Ou eu só vou Está certo Obrigado Obrigado Ó Eu pensava em trazer água Aqui Essa água tem que chegar Na cabine Tá Rubens Aqui em alguns minutinhos No intervalo No intervalo Cruzamento para a área Bola perigosa O Marco saiu de tapa Falta nele Falta em cima do goleiro Agradecer ao Fábio Que sempre nos presenteia Com água O pessoal é muito gentil Né Fofão Eles que fazem um trabalho Muito legal aqui Vendem ali o espetinho Vendem o refrigerante Vendem a água mineral conservada E a água A abençoada A água que nos refresca Né Eduardo Coelho Rei da bebida Rei do refrigerante Rei do churrasco Rei de tudo A barraca que está montada A gente está vendo A quantidade de pessoas que tem O nosso melhor Muito obrigado Melhor do que isso Todos os amigos Sabe de quem? De quem? Do italiano Acredito se quiser Opa Está bem servido Um grande abraço Aliás Um grande abraço Ao italiano Cristó Alves Conosco Denis Ricardo Grande abraço Para o Keller Estoco Nosso companheiro de empresa Obrigado 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 Sabadão A tarde O Keller Apaixonado Pelo Pelo Futebol Jogo está parado Para atendimento Ali Ao jogador Do Inter do Romano Não está fácil Esse calor Não né Rubens Todo mundo vai se hidratar Ali do lado É verdade Um calor muito forte E ele sentiu Estão lá os jogadores Inclusive Banando Levando aquela água Para ele É um calor Muito Mas muito forte 1 a 0 Para a equipe do Roma Está certo Deixa banar Banou Um abraço O Keller Alô Keller Está calor aí Calão Manda aí Para a gente O recado Texto Canativo Dins do momento Sinônimo de inovação E sustentabilidade Fabricando com qualidade De tecnologia O melhor Dins do Brasil Está tudo ok Com o atleta do Romano Ainda bem né Rubens Tudo certo com ele O jogo vai ser reiniciado Aqui no Merzinho Deixa o Rubens conversar Estão no meio do jogo Para que? Marcelo Marcelo Bortoloso Deixa eu só mandar um abraço Marcelo Bortoloso Conosco Obrigado Marcelo E lançamento Para o Canela Pois não Rubens É na verdade O pessoal está acompanhando Aqui a transmissão Pelo Facebook A torcida O pessoal Pergunta o que está acontecendo Então a gente tem que dar atenção É 1x0 O Roma vai vencendo Entendo isso Você consegue me explicar Por que as pessoas perguntam O que está acontecendo Você está vendo Às vezes Você sabe responder A Sabrina perguntou Aqui Eu tive que dar atenção Para ela Está certo Você tem toda a razão Vai trabalhando a bola A equipe do Esporte Roma Que vence por 1x0 O gol foi Do Rodolfo O que ela é uma daqui Se no inverno está esse calor Imagina no verão Gordo está tudo morto Semana passada O miolo de zaga Era tipo fofãozinho Tudo redondinho Botijãozinho de gás O que esse pessoal sofreu gente O que esse pessoal sofreu E estava menos calor que hoje Menos calor Porém Tirou a bola de campo Eles continuaram correndo Do mesmo jeito Deixa eu reforçar o abraço Que é o Marcelo Bortoloso Que também está conosco Refrigerante esportivo Refrigerante do prazer Vários sabores para o seu paladar Em 2 litros Em 250 ml Há um esportivo agora nessa lua Esportivo geladinho De Guaraná De abacaxi Que é o meu preferido De limão Que é o preferido do fofão Tem também o Dato Beba Que é o preferido do Rafael Que delícia Rubens Cunha é só água mineral Rubens Cunha é geração saúde Chega para o quarto ali na disputa O camisa 20 Lucas Bola para fora E caiu a intensidade do jogo Acho que Está bem? Está explicado A lua 70 Bate e bate Cria alguma oportunidade Desperdeça E um contra-ataque Aqui do Roma Está te engolindo Está mais próximo De fazer o segundo gol Vai ficando cada vez mais difícil A melhor coisa que seria É terminar esse primeiro tempo Acertar no vestiário Principalmente o setor O Miura de Zaga Os irmãos Faís Que passam acertar ali na marcação Porque a tendência É tomar o segundo gol Assistec Comércio e Serviços Em motores elétricos Rovereador Sérgio Leopoldino Alves 177 No Distrito Industrial De Santa Bárbara do Oeste Telefone 3463 6500 É Assistec O Quelão está dizendo Que o Felipe Melo Mandou um abraço para você Não deu nem tempo Ele já está expulso Rapaz, bom Não dá tempo nem de ouvir o abraço Ele é uma bomba relógio Programada para 45 minutos No segundo tempo Você nunca sabe Que hora que vai detonar Brincadeira Explodiu cedo E sorte que era o Serro Se é um time melhorzinho Sem falar O grande goleiro Mão de tábua E se fosse o Corinthians? Pode jogar sem goleiro Porque não chuta no gol Não tem qualidade para isso Ah, e o André Sanches Manteve o Osmar Loss Argumento O bom trabalho Feito por ele Ah, o futebol está acabando Vamos lá Esporte Roma Troca passes Vai trabalhando A equipe da Vila Sartori Sem pressa Já venceu o primeiro jogo Por 2x1 Está fazendo 1x0 Para explicar matemática Para você internauta Que nos acompanha No placar agregado 3x1 Para o Esporte Roma O Inter do Romano Precisa de 2 gols Para levar a definição Da classificação Para os pênaltis Lateral cobrado De primeiro o Alex Trabalha Com o Lucas Faz bem o Breck Passa por 2 adversários Com um único drible Fez o passe Para o Rodolfo Tenta a finta Aperta a marcação Para cima dele O Felipe Ainda Rodolfo Lançamento excelente Vai fazer o segundo Juninho Bateu Para fora Impressionante A facilidade Com que entra Na defesa Do Inter A equipe do Esporte Roma O Juninho Pegou até que com estilo Rubens Cunha Abriu demais Mandou para fora E na verdade Até a minha cozinheira Pariu esse gol Porque estava só ele E o gol E o goleiro 1x0 Vai vencer no Roma Wagner Rigueto Também está conosco Em nome de Jair Gaziágua Ligou Pediu Chegou Precisou de Gaziágua Ligue para o Jair E olha saída errada Vai sair o segundo Lucas E o goleiro Bateu Gol É do Esporte Roma É do Esporte Roma Lucas Camisa 20 Na saída errada Ficou fácil Ele teve tempo de parar Esperar Esperar Olhar Escolher O canto direito Bater rasteiro Na saída do Marcos Ampliando o placar Aqui no Mirzinho É gol do Esporte Roma Lucas Camisa 20 Quando eram jogados 38 minutos Do primeiro tempo Dois para o Esporte Roma Zero para o Inter Do Romano Rubens Cunha É verdade Olha Numa saída errada Do jogador do Inter Do Romano Lucas com categoria Foi levando Foi levando E tocou A direita de Marcos 2 a 0 Vai vencendo A equipe do Roma E ampliando Para 4 a 1 Na verdade é uma só O setor defensivo Da equipe do Romano É uma titiolina É uma teta só Brincadeira Não marca Não marca ninguém Marca errado Vai tomar mais Agora ainda Com 2 a 0 No lombo Se sair mais um pouco Vai continuar errado O setor de marcação Vai tomar mais gols E mexeu o Inter Do Romano Rubens Saiu lesionado Camisa 10 Entrou o 6 Vamos lá É o Dani O 6 Saiu 10 O Johnny E entra o Daniel Henrique Daniel Henrique Meia Duza No Inter É isso né Isso A gente conversava Da embaixo né Rubens São 3 Daniels No time Esse é Daniel Henrique Ele falou que pode ser Chamado de Dani Também Mas vamos com você Daniel Henrique Então meia dúzia Exato No lugar do Johnny Camisa 10 A primeira alteração Do Inter do Romano O Johnny sai por lesão A falta é perigosa Autorizado Na cobrança Canela Foi direto pra fora É tiro de meta Rubens Cunha É na verdade Ele deu de canela né Não foi desse jeito O que o pai dele ensinou É 2 a 0 Vai vencer no Roma Tiro de meta Pra equipe do Sport Roma Ficou caído ali o Rodolfo Vai sair amarelo ali né O pessoal do Inter achou que ele tava encenando Pra ganhar um tempinho Saiu amarelo por ali Pro Canela Pra isso Rubens Pro Canela Camisa 9 né Aliás parabéns Pras duas equipes né Pela numeração Facilita demais pra nós da imprensa O número branco no fundo vermelho e preto Muito legal do Roma O número grande como é esse Da equipe do Inter do Romano Facilita demais né Fofão A identificação Pra gente passar a melhor informação Pro nosso internauta A informação mais correta O nome certo do jogador A numeração das camisas Funcionando A narração flui melhor também Ah não é uma dúvida Porque pra quem tá assistindo em casa Tá vendo e falou Ah legal O seu jogador O seu parente O seu namorado O seu marido Sei lá quem for Participando E tá marcando o pênalti No lançamento do Juninho Chegou atrasado O Daniel fez o pênalti É pênalti pro Esporte Romã Já nos acréscimos desse primeiro tempo Rubens Cunha Olha o Daniel saiu atrasado Fez a falta em cima do Juninho Mas é muito rápido Esse Juninho É pênalti pro Roma Em cima do lance Olha Tá mexendo com o vespeiro O árbitro marcou O pênalti Bem em cima Bem próximo do lance Pronto Próximo do lance Oh meu Deus Com quase 42 É pênalti Você quer equilibrar o jogo É pênalti pro Esporte Romã Pompite Juninho autorizado Bateu lá no canto direito Marcos do centro do gol Correu Juninho Bateu Gol Gol É do Esporte Roma Juninho Camisa 9 No embala Neném da comemoração Cobrança de pênalti Canto esquerdo O goleirão Marcos caiu pro direito Quando apita o árbitro José Donizete Final de primeiro tempo Três para o Esporte Roma Zero para o Inter do Romano Juninho tá perto de você Rubens Cunha Deixa eu falar com o Juninho aqui Ele sofreu o pênalti Cobrou o pênalti E ainda fez uma gracinha Aí Juninho Então é um gol Homenagem ao filho do Nosso jogador Fábio aí Esse gol vai especialmente pra ele E pro Nenê Você é fã do Nenê ou não? Opa A gente é fã do Nenê Tá certo Juninho É o homem do jogo É o Bambambam Três a zero Roma Vai vencendo O Romano Ricardo Legal Rubens Vai ampliando a vantagem Já havia vencido o primeiro tempo Rubens Depois você verifica lá O jogador do Esporte Roma Tá sendo Saindo com apoio ali Com certeza teremos alteração Me parece inclusive ser o Rodolfo Outro do primeiro gol Aquele belo gol de bicicleta O Rubens Cunha já traz a informação Pra gente sem pressa Rubens Na hora que você tiver a informação Eduardo Coelho Fofão Você analisa o primeiro tempo? Por enquanto Três para o Esporte Roma Zero para o Inter do Romano E olha É um bom jogo Um bom jogo Começou bem a partida Principalmente pro lado da equipe do Romano Que precisava reverter uma situação Começou melhor Tomou iniciativa de jogo Não soube aproveitar A primeira grande oportunidade Com o Agostinho Que a bola que tocou na trava Ele conseguiu jogar pra fora E a partir daí Jogando no contra-ataque A equipe do Roma Encaixou Primeiro contra-ataque Porque o miolo de zaga Marca errado na verdade Marca em linha E na velocidade Um tem recuperação E o outro zagueiro não Resultado disso aí 1x0 Através de uma bicicleta Muito bonita Segundo Terceiro 3x0 Nesse primeiro tempo Eu não tenho medo Nem dizer Tá definida a partida Porque eu não vejo O poder de reação Da equipe do Romano Porque melhorar muito Mas melhorar como O setor de zaga Bate cabeça Eles não se entendem Eu quando ele tá pé da vida Com os dois Joga errado Não tem uma sobra Não tem nada Você tá aberto Você tá escancarado Pra equipe do Roma Possa atropelar Justo o resultado Um bom jogo E o Quelão Que tá inspirado hoje Diz que o Juninho Precisa ensinar Os jogadores do Palmeiras A cobrar pênaltis Parabéns Juninho Pela excelente cobrança Bateu bem o Juninho Especificamente O Dudu O Dudu Isso eu não discuto Porque além de tudo É burro Só bate no mesmo canto Qualquer um Vai com o pelo do Palmeiras O Dudu vai bater É no canto esquerdo Pra quem chuta E direito pra quem defende Keller batia bem Por que que ele batia bem pênalti Porque é um animal Fecha o olho e solta Se pega no peito do goleiro Ele estuda o Twitter Era goleador É isso aí César Maluco Também era desse jeito O Carlos Eduardo Vamos Romano Vamos ganhar Vamos virar o jogo Carlos Eduardo Obrigado a todos vocês Saiu machucado mesmo o Rodolfo Né Rubens Cunha Saiu machucado Sim sim Ele saiu machucado Os dois estão no zero Aí eu falei Você não vai jogar Ele falou Vou pensar Ainda não é certa Então a alteração Verdade Não é certa ainda A gente vai dar uma respirada Você fica com a gente No SB Notícias A página do SB no Facebook O Rafael Costa Longa Já está gerando ali Os melhores momentos Aqui final de primeiro tempo Para Têxtil Canatiba Refrigerante Esportivo Assistec E Jair Gás e Água De três para o Esporte Roma Rodolfo Lucas E Juninho Zero para o Inter Do Romano Já já voltamos com o segundo tempo Até já Contra golpe O lançamento do Johnny É excelente Procurando Canela Mano a mano Ele Elton Elton E Canela Canela e Elton Cruzamento para a área Dominou Vai sair o primeiro Saiu o goleiro Bateu Na trave Perdeu Impressionante Agostinho Lançamento para o Juninho Na disputa com o Felipe Ele venceu Ainda Juninho Pela direita Aperta Felipe Bola direta Para o gol Para fora E o meu amigo De muitos anos Olhe no lance Ah, seu Narasso E 5% do Silvio Luiz Para a cobrança Direto para o gol Voou Para fazer grande defesa Estevam Garelli Que está mal das pernas Vai cair para a terceira divisão Cruzamento para a área A sobra De bicicleta Gol Olha, com o Lucas Faz bem o break Passa por dois adversários Com um único drible Fez o passe para o Rodolfo Tenta a finta Aperta a marcação Para cima dele O Felipe Ainda Rodolfo Lançamento excelente Vai fazer o segundo Juninho Bateu Para fora Ligue para o Jair E olha a saída errada Vai sair o segundo Lucas E o goleiro Bateu Gol Está vendo e falou Legal O seu jogador O seu parente O seu namorado O seu marido Sei lá quem for Participando Ele está marcando o pênalti No lançamento Você quer equilibrar o jogo? É pênalti para o Esporte Roma Poupite Juninho autorizado Bateu lá no cano direito Marcos do centro do gol Correu Juninho Bateu Gol Aperta a marcação Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto